Oi amigos que acompanham o meu canal, tudo bem? Vocês sabem que eu nunca perco o Meilin Lagoa, né? Então hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho lá do Meilin Lagoa Partiu? Roda a vinheta! Gente, então, estamos prontos, né? Eu tô aqui na casa da minha amiga Eu botei essa jaqueta porque tá um filho do cacete Ela tá pronta também A gente vai pro Esquenta na casa dos amigos nossos Depois a gente vai pro Meilin Lagoa Mais ou menos mais sete, oito Toda vida que eu ia pro Meilin Lagoa eu ia às quatro da tarde, né? Abria a porta do salão e saía só no final Mas dessa vez aí a gente vai fazer as fotos depois do look E partiu Esquenta, né? Pra gente chegar bêbado já no pique Resumindo, que a minha família tá lá no camacote, né? Então, sem fiascos hoje Pessoal, a gente já pegou um Uber Estamos indo porque, né? Se beber, não dirige, então Eu sempre deixo o meu carro em algum lugar Porque quando eu bebo, eu não boto a mão no volante Porque eu tenho vários amigos que já ou bateu ou deu alguma cagada Então, a gente tem bastante exemplo, né? Bastante exemplo Então daí a gente bebe e volta a bebo Eu tô dentro do Uber mesmo Esquenta que se fala É hoje que vai dar PT em alguém Obviamente que chegando aqui no Esquenta Eu não podia faltar baile, né? Me acompanhando aí, ó Ai, eu tô louco pra chegar nessa festa já Gente, então Eu já postei a foto lá no meu Instagram da roupa Deixa eu contar pra vocês o que aconteceu Você vê quando você compra a roupa na internet Às vezes o tamanho vem errado Tem um tamanho menor do que o meu Ficou tão apertado Aí eu tive que colocar essa jaqueta Ó a minha amiga gata aqui, ó Olha que gostosa Segue ela lá Eu botei a jaqueta porque ficou muito apertado Mas a gente já tá bêbado Feliz E daqui a pouco nós estamos partindo também no Lago Terminando em Esquenta ainda Tô bebendo um balizinho A minha roupa tá top Chegando que vende tipo 5 números a menos Já tá tudo legal Chega no Esquenta, olha quem eu acho Vocês tão reconhecendo? Eu esqueci o nome da menina Caralho Kefra Bookman Olha se não é idêntica Inscreva no canal dela também E olha essa mesa aqui, ó Essa modelo O meu é outro canal Gente, acabemos de chegar no Milagoa O nosso Uber ali largou nós, né Já fez um rally ali Olha lá Tava com uma saudade de uma festinha já Última vez que eu vim Foi no último, né Mas já fazia um tempo Então partiu o Milagoa Lá eu filmo mais O acionamento fazendo um mini-esquenta Eu tô louco pra mijar E esse pessoal não quer entrar E eu não vou mijar na rua Eu fui mijar na rua Já fui xingado pelas meninas Gente, tá lotadinho E vem sentando Vem, vem Gente, então Cheguei no Milagoa Tá lotado isso aqui Tá muito top Vamos curtir a festa É isso aí Vou fazer vários vídeos com vocês Tá muito incrível O tempo tá bom A festa vai ser boa É isso aí Olha quem eu tô querendo A filha do Junior A festa tá rodando Olha que eu encontrei a minha amiga Gabi Vem um beijo Vai começar Gente, então cheguei em casa Entrou sério de carro até aqui Cheguei em casa Não me dirigindo Eu não gravei muita coisa Prometi um vlog bem bom Eu bebi muito Esqueci de gravar Mas o que eu gravei Tá aí É isso Prometo que na próxima festa Eu vou fazer melhor Vou tentar fazer mais vlog E é isso aí Curte Comenta Comenta É se inscreve É isso aí Eu sei que amanhã Eu vou me arrepender de vocês